Sim, ele está cumprindo, ele está fazendo mais por menos. Mais fome, mais miséria, mais destruição, mais de tudo ruim. Trabalhadores unificados, e o Júnior tchau, Júnior tchau, Júnior tchau, 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 e para tudo, e vem pra rua, sem medo de resistir. Trabalhadores unificados. Eu gostaria de estar falando do governo bem, mas infelizmente não é isso que está passando. As propagandas que estão sendo feitas na televisão hoje, é de que tudo está bem, e que tudo está funcionando ótimo. Quando na realidade, esse governo nazista, fascista, ditador, está tirando todos os nossos direitos. Está matando a nossa população amíngua, está deixando a nossa população com fome, sem direitos a nada. E é por conta disso que eu estou aqui também nessa luta, unindo força com todos vocês. E nós temos que nos juntarmos para tirarmos de uma vez essa cachorrada dessa prefeitura. Porque não dá para deixar um prefeito como esse se manter no governo. A gente está aqui falando pela Ocupação Mulheres Mirabau, que é um serviço que acolhe mulheres e crianças vítimas de violência há quase dois anos na nossa cidade. E é um desses serviços que tem sofrido com a política do Marquesã. Esse mesmo prefeito que está fechando a porta para o povo hoje. Que tem desmantelado o SUS, que tem desmantelado a assistência social. E a gente sabe que as pessoas mais afetadas são as mulheres e as crianças. Esse mesmo prefeito está programando um despejo numa casa que acolhe há quase dois anos mulheres e crianças vítimas de violência. A saúde para nós, que para mim sempre foi importante, de suma importância, porque ser humano não vive, não vai trabalhar, não consegue comer sem saúde. Não consegue ficar em pé sem saúde. Nós temos hoje uma precariedade de profissionais nas unidades de saúde. E o senhor Marquesã, junto com o seu secretário da saúde, alega que todas as unidades estão completas. Aonde que estão completas? Estão no papel. Enquanto isso, nossas equipes estão passando trabalho dentro das comunidades para atender uma comunidade de 20 mil, onde precisaria de cinco, seis equipes, e tem no máximo duas ou três. A gente está aqui, junto com os trabalhadores e as trabalhadoras, para exigir uma resposta desse prefeito para onde vão as mulheres vítimas de violência. Onde estão os serviços que estão cada vez mais sucateados? Onde estão as vagas de acolhimento para essas mulheres? Onde estão os SUS para atender essas crianças? Onde estão as escolas que estão fechando? A gente quer uma resposta do prefeito Marquesã, uma resposta que não seja a morte do serviço público, que não seja o adoecimento dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas que sim, que seja uma resposta digna para o nosso povo. Chega de despejo. A gente presenciou hoje de manhã o que foi o despejo de uma ocupação urbana, onde o povo foi despejado com violência, com truculência. E é isso que o Marquesã está programando fazer com as mulheres que estão acolhidas na Mirabal. Ele quer cometer mais uma violência, como comete com as ocupações urbanas, como comete com os trabalhadores grevistas. E a gente não vai aceitar. E o Júnior tchau, Júnior tchau, Júnior tchau, Júnior tchau, tchau, tchau e para tudo. E vem para a rua sem medo de resistir. Ele é engana, ele é golpista, parcela salário. Ele é privatista, ele é playboy. E é cheio de truque, seu governo é fazer selfie para postar no Facebook. Fora Marquesã! Fora Marquesã!